As palavras também, espero ser rápido, deixando-me, por exemplo, a cumprimentar os colegas do INSE, que é o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Jair Andréia, representante da Rota da República de Portugal, membro da Comissão Organizadora, Sr. Presidente da Associação Maiense, que eu tenho muito gosto em conhecer, com o qual temos uma parceria que eu auguro um futuro grande, Sr. Presidente da Câmara também da Ilha de Maio, caros estudantes, caros de comunicação social, de outras individualidades. Aquilo que, em primeiro lugar, queria dizer era agradecer o convite, como foi feito, ou que foi feito ao Paulo Técnico da Guarda, que ela está presente nesta cerimónia de abertura. Isso revela a importância que a minha instituição de definição superior tem para com a Associação Maiense de Portugal, nomeadamente na figura do Sr. Presidente, o Dr. Carlos Fusico. E queria destacar isso mesmo, que eu acho que a Associação Maiense está a fazer um trabalho muito bem feito, um trabalho estruturante, porque consegue cativar e dar uma forma de motivar os estudantes a virem estudar em Portugal, desenvolver os seus estudos, porque acho que um país só fica bem estruturado se apostar na educação. E eu acho que aqui as instituições de ensino superior em Portugal, nomeadamente a minha, que represento, mas também as outras, estão a fazer um pouco do trabalho que acho que podia ser feito também cá a ver. Mas nós estamos a contribuir para isso também e espero que, e espero pessoalmente, voltem para o nosso país, desenvolvam o nosso país, porque se tivermos um bocado verbo desenvolvido, certeza que temos um mundo melhor. Muito obrigado pela vossa presença. E o que eu quero agradeço? Obrigado.